O Papa Emérito Bento XVI quebrou o silêncio sobre os abusos sexuais na Igreja Alemã. Ratzinger pediu desculpa às vítimas que sofreram enquanto foi Papa em funções. Arrependido de como agiu durante o mandato perante os casos de abuso sexual na Igreja Alemã, o Papa Emérito Bento XVI admite alguns erros e pede desculpa às vítimas. Posso só esprimere, nos confrontos de todas as vítimas de abusos sexuais, a minha profunda orgulha, o meu grande dolor e a minha sincera domanda de perdão. Eu tive grande responsabilidade da Igreja Católica. Tanto mais grande é o meu dolor por os abusos e os erros que se foram verificados durante o tempo do meu mandato, nos respectivos lugares. Cada caso de abuso sexual é terrível e irreparável. Na carta lida pelo secretário pessoal, Bento XVI volta a negar ter mentido à comissão que investigou os abusos. Explicou que isso foi um erro de edição e confessa que é para ele muito doloroso que esse descuido coloque em dúvida a sua credibilidade. O Papa Emérito, aos 94 anos, assume alguns dos erros do seu mandato e conclui a carta ao dizer que em breve vai enfrentar o juiz final da vida.